Caramalhas, amorfãos com diamantes Presumidos em cada instante E a gente não se migrou Palpeas e se atacou sangue O resto da situação Se se diluna a diversão Crescendo os emigrantes Palpeas e se atacou sangue O resto da situação Se se diluna a diversão Vasos nanomarias Choros das alegrias Rumo a qualquer lugar Toda a camada Vasos nanomarias Choros das alegrias Rumo a qualquer lugar Toda a camada Mãe 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 Mãe